Esse é o Serraio Castor, na estação de esqui, lá é o lift, você vai lá, pega o bondinho e vai, imagina o frio que tá aqui, aí vai, até perder de vista, tremendo um pouco né, muito bom o cinegrafista, tocando uma musiquinha eletrônica e tal, esse é o clima, Serraio Castor, estamos mal né, aqui é onde a gente fez a nossa refeição, no meio do intervalo.